Miriam Rios está aqui para a gente falar um pouquinho desse amor e como é que foi essa relação. Muito boa noite, Miriam Rios. Eu quero que você me diga se essa história de você e Roberto Carlos foi uma obra realmente do destino. Verdade, foi uma história linda, uma história linda de amor. Uma história de contos de fadas quase, só que foi real, né? E a nossa história tem muito detalhe, agora não sei o que eu falo. Quais foram os detalhes? Como é que vocês começaram? Os detalhes tão pequenos dos dois. É, essa música é uma música antiga, não é da minha época, não. Eles já tinham feito. Mas aquilo que eu falei, viver com o Roberto, ter participado com o Roberto esse tempo todo, ter vivido com ele, as pessoas não sabem, né, quem está fora, que mesmo ele sendo uma celebridade, ele é um homem simples, ele é um homem generoso, solidário, ele ama ficar em casa cozinhando, fazendo uma coisinha ali, agora eu não sei, né, agora os 80 anos você deve estar querendo descansar mais. Mas ele cozinhava ali um pouquinho, entendeu? Ficava em casa discreto. E o Roberto é muito simples, muito discreto e muito romântico. Ô Miriam, daqui a pouquinho você vai contar um pouquinho pra gente do seu trabalho novo, né, que acho que tem uma nova data de lançamento, mas é inevitável que a gente queira um pouco saber mesmo dessa sua grande história de amor com o cara, o maior ídolo da música nacional e que fala de amor, acho que com mais propriedade do que qualquer outro cantor. Vocês já pensaram, e você fica num registro nosso emocional, que além de ser uma grande atriz, foi ali um amor do cara que mais escreve bem sobre amor. Você já pensou em colocar num livro essa história que vocês viveram? Olha, é porque eu brinquei outro dia numa entrevista, que alguém perguntou alguma coisa. Aliás, toda vez que eu dou uma entrevista, alguém perguntou do Roberto. Aí eu falei, gente, a minha história com o Roberto, dá pra escrever um livro, dá pra fazer um filme. Porque foram várias maneiras, várias vezes que nós nos encontramos, de uma coisa assim, providencial. Sério, eu encontrei o Roberto a primeira vez, eu estava em São Paulo com a rua Augusta, com um amigo meu de moto, e ele parou do lado, do carro dele com a Alice. A primeira vez, eu olhei e falei, nossa, o Roberto está aqui. Depois, mais tarde, ele fez um show aqui por perto, em São Paulo, na Zona Norte, e eu fui assistir com umas amigas minhas. Aí o Roberto estava lá e eu falava, puxa, você está olhando pra mim, ele está olhando pra mim. E as minhas irmãs, está nada, está, ele está olhando pra mim. Foi engraçado que depois, já vivendo com o Roberto, eu contei isso pra ele. Ele falou assim, ai, eu estava olhando pra você sim, viu? Eu falei, pô, só pra brincar, né? Bom, aí então, vi isso. Aí depois, fui pra TV Globo, fui contratada da Globo. E na minha rua, eu fomos na área Rio-São Paulo, e ele sentou do meu lado. É muita... O que eu estou te falando, parece assim, é muito o universo conspirando pra isso, entendeu? Ele sentou do meu lado, naquele dia, e outras pessoas viajamos pra São Paulo juntos, conversando. Ele me reconheceu que eu tinha acabado de ganhar um teste pra atriz, que ele disse que viu e que torceu pra mim. Falei, acredito que você viu, que você assiste televisão, né? Porque a gente, poxa, eu cresci também fã do Roberto, admiradora do Roberto. Então, eu ouvi isso dele pra mim, foi muito legal. E aí, depois disso, eu nunca mais ouvi. A gente fez o contrário depois de um tempão, quase um ano depois, eu acho. Já na Rede Globo, desculpa falar da outra emissora, mas tem que ser, não tem jeito. Já fazendo, apresentando o Globo de Ouro, e ele estava lá, como cantor número um, o primeiro lugar da parada. Primeiro lugar da parada. E aí, a gente se encontrou de novo. E ele falou, como vai? Agora nós somos colegas de trabalho, né? Falei, pois é, somos colegas de trabalho. E aí, uma outra vez, eu encontrei ele fazendo, gravando o especial de Natal. Eu estava no teatro, me vendo. E aí, foi quando ele falou que queria falar comigo. Falei, tá bom. Aí, ele falou, me convidou pra ir ao show, nós começamos a namorar. Quer dizer, passou um ano, entendeu? Mas muita coisa aconteceu até a gente começar mesmo a namorar. Imagina que você... Ô, Miriam, Miriam, eu queria dizer que o Rei, ele tem muita sorte de ter podido estar um tempo com você, te fazendo feliz, porque você é uma mulher muito encantadora. A gente está muito feliz de estar falando aqui com você. Eu queria te fazer duas perguntas bem rapidinhas. Como que está teu relacionamento hoje com o Rei? Se vocês trocam mensagens no WhatsApp, no Telegram, como é que funciona isso? E se você pudesse... Se você ganhasse, sei lá, oportunidade de reviver um momento com ele, de tudo o que vocês viveram, que momento é esse? Aonde vocês estariam? Tem isso? Claro, dá pra você dizer pra gente? Então, o nosso relacionamento hoje é um relacionamento de amizade, de admiração. Eu encontro o Roberto de vez em quando, quando eu vou ao show, e depois vou botar o camarim e converso com ele. Eu tive uma vez no Emoções em Alto Mar também, que ele me convidou, levei meus filhos, Edmar e Pedro Arthur. Mas não é aquela amizade que você fala todas as vezes, todo dia, porque tem uma hora que ele casou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas ficou o respeito, a admiração, o carinho, um pelo outro. E da sua peça, o que você pode contar pra gente? Porque por causa da pandemia, tudo tem que dar um delayzinho, né? E aí teve uma remarcação de data, mas estamos curiosíssimos pra saber desse seu novo trabalho. Diga para nós. O nome da minha peça é Rainha Esther. Obrigada por ter perguntado, porque tem hora que está dando um eco, mas agora não entendi. É Rainha Esther. Nós estávamos em cartaz, não é? Mas aí veio a pandemia, tivemos que parar, a fase vermelha, paramos de novo. E é uma história belíssima. Eu faço o monólogo, estou voltando ao teatro depois de 20 anos. Está sendo uma emoção danada, né? Que delícia. Ah, só que está fazendo... Desculpa, desculpa interromper. É que eu me lembrei que eu vou fazer uma live com a Rainha Esther no dia 29 de abril, que as pessoas podem acompanhar. Legal, as pessoas podem acompanhar nas suas redes sociais, de repente no seu Instagram. Qual o seu Instagram, Miriam? Como é que é? Qual o seu Instagram para você dar aqui, porque aí as pessoas podem já acompanhar. É o meu nome mesmo, Miriam Riggs, como escreve, M-Y-R-I-A-N. Ótimo. Então, Miriam, muito prazer bater esse papo com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. A gente adorou falar com você. Obrigada, querido. Eu quero também agradecer a vocês pela homenagem que vocês fizeram ao Roberto, que 80 anos realmente merece. Ele é uma pessoa sensacional. Deus abençoe vocês. Obrigada. Amém. Você também, Miriam. Beijo. Amém, amém.